Vou bagaçar Vou bagaçar Esse é o facinho do amor Esse é o facinho do amor Todo mundo já pegou Vou bagaçar, vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar, vou bagaçar Atenção, camarote, atenção, piso Atenção, todo mundo lá, ó Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag Não para Zig, zig, zag Zig, zig, zag Vem cá, abraço, vem cá, abraço, rica Esse é o facinho do amor Vou bagaçar, vou bagaçar Vou bagaçar Nóis só porta, bagaçar Vai bagaçar, vou bagaçar Vai bagaçar Zig, zig, zag Zig, zig, zag Zig, zig, zag O meu bagote é massa Do, 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 do Obrigado.